Mesmo quando o mal Nossos corações Pelas nossas famílias Nós vamos lutar E com Cristo seremos campeões Por nossa família nós vamos lutar Juntos estaremos com Cristo a reinar Pois unidos o mal não pode nos vencer Seguiremos com Cristo sem nada a ter Não importa o que tu estás a viver A família em Cristo não perece Não há nada que possa abalar ou vencer A família firmada em Jesus Por nossa família nós vamos lutar Juntos estaremos com Cristo a reinar Pois unidos o mal não pode nos vencer Seguiremos com Cristo sem nada a temer Quem confia em Deus não tem nada a temer Pois firmou sua casa em Cristo Jesus Que faz nossa união dia a dia crescer Que nos guia pra sempre em sua luz Oh Por nossa família nós vamos lutar Juntos estaremos com Cristo a reinar Pois unidos o mal não pode nos vencer Seguiremos com Cristo sem nada que vem Nada que vem